Aí pessoal, pra resumir, a antenazinha da Sky aí, ó, que aqui vai virar. Pronto galera, agora a gente tá na gráfica aqui, onde vai ser feito todo o trabalho agora de pintura e onde ele vai adesivar o tampão com a logo da Heineck. Aí pessoal, pra resumir, a antenazinha da Sky aí, ó, que aqui vai virar. É uma mesa, aí foi posto um tampão em cima com um bloco de 10, feito o molde certinho, ó, e fixado o parafuso nas extremidades dela, pra prender o tampão. Aí agora é só mandar o brother lá, pintar ela, de verde, e adesivar com o adesivo da Heineck aí. Acompanha ele passo a passo aí, vai ficar bacana. Pronto galera, agora a gente tá na gráfica aqui, onde vai ser feito todo o trabalho agora de pintura e onde ele vai adesivar o tampão com a logo da Heineck. Tá aqui ó, ele já trabalha já com aqueles tornéis de óleo. Vou estar postando aqui no vídeo, os trabalhos que ele faz com os galões de óleo. Beleza? Os barril. Ele adesiva com a Skoll, Heineck. E o que mais? Petra também, não foi? O cara aqui é desenrolado. Vou postar aqui no vídeo, vocês vão ver como é que fica o trabalho dele aí, beleza? Aí ele é quem vai dar o grau agora. Repintar, dar o acabamento e adesivar. Então eu digo galera, dá pra fazer no spray, dá, mas o acabamento não fica tão bom quanto na pistola, né? No compressor, né? Espreio presta não. Espreio presta não. Aí vamos ver agora, como eu quero o negócio bem feitinho, bem acabadinho, aí vai ser feito por um profissional, beleza? Mas dá pra fazer também no spray. Mas eu optei, fazer com o nosso amigo aqui na gráfica, pra deixar o serviço de qualidade melhor. Então acompanha aí o passo a passo aí, que vai ficar top, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.